Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcílio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer um pouquinho mais da história de São Miguel do Fidalgo Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Gente boa! Nós já estamos nos aproximando da cidade de São Miguel do Fidalgo Piauí. Aqui tem uma barragem bacana, aqui tem peixe, já vim pescar aqui. É um lugar show de bolota demais, São Miguel do Fidalgo, viu? Cidadezinha bacana! Bem-vindo a São Miguel do Fidalgo! Gente boa! Eu procurei a história de São Miguel do Fidalgo no IBGE, não encontrei. Procurei nas enciclopédias abertas, não encontrei. Não tem registro histórico de São Miguel do Fidalgo nos órgãos públicos lá na internet. Você não encontra a história da fundação da cidade. No entanto, eu encontrei no Tribuna do Fidalgo, um blog do senhor José Almo Batista Neres. E esse conteúdo, a fonte dele, das informações que eu irei passar aqui para você, é desse blog do José Almo Batista Neres e também algumas informações do IBGE. Pois bem, alguns municípios do centro-sul do estado do Piauí faz parte da região conhecida como Vale do Fidalgo. E São Miguel do Fidalgo faz parte desta região, está aqui nesta região. O processo de desenvolvimento do município, supra citado aqui, conforme pesquisa realizada, ocorreu da seguinte forma. Pois bem, a localidade Banco de Areia, em um referido momento, pertencia a José Gonçalves de Sousa, conhecido como seu Zé Façanha. E no ano de 1946, vende a propriedade para um senhor chamado Manuel Borges Leal, o popular Zé Borges, dono, na época, de outras propriedades aqui na região, que em mandatos, em meados do ano de 1952, repassa o título da propriedade fincada às margens da Lagoa do Fidalgo para Miguel Marinho de Oliveira. Aí o senhor Miguel Marinho de Oliveira, que principiava imprimir uma nova identidade no torrão. Ele queria mudar o nome. Os latifundiários Manuel Borges Leal e Miguel Marinho de Oliveira, Ambos eram natural do município de Picos. E no que concerne o período de tempo, com o espírito de aventureiros, empreendedores, fazendeiros, comerciantes e bons de negócio, levantariam voos e estariam estabelecendo empreendimentos aqui na região da província do Fidalgo. Com o perfil arrojado, o novo dono da fazenda, Banco de Areia, com maestria, passou a registrar um efeito de progresso para o lugar. Arquitetou construções de casas e entregava essas casas aos moradores. E então começou a erguer um pequeno mercado que facilitava a comercialização dos produtos agropecuários dos habitantes da região, dando início a uma pequena povoação. É verdade que pelos vestígios encontrados aqui nos arredores do povoado, é provado que tinha outras civilizações antepassadas, mas que não se encontram registradas em lugar nenhum dos ricões aqui dessa povoação. Cacos de jarros foram encontrados aqui, alicerces de casas, tudo indica, conforme aqui o José Mubatista Neres, tudo indica que tinha, antes destes que aqui foram mencionados, tinham outros que vieram povoar a região, mas que não se encontra registros em lugar nenhum. Pois bem, em 27 de setembro de 1953 foi a data marcada para a inauguração do mercado. E a primeira feira começou com o trânsito das pessoas em condições favoráveis. A animação ficou por conta de um sanfoneiro de Oeiras chamado Passo Preto e seu baterista de nome Euclides. Os músicos foram contratados no município de Oeiras para fazer a agitação que seguiria com o forró no domingo adentro. Então, os sanfoneiros aí partiram para cima e tacaram o forró para cima, inaugurando o mercado. Cachaça, diz aqui o blog, foi o que não faltou. Então, começou aí a questão das povoações aqui do município de São Miguel do Fidal. Tu tá indo pra onde? Não, eu quero saber. Dobra aqui ou vai direto? Eu acho que vai direto. Eu não tava observando. Aqui já é a saída, né? A primeira igreja foi edificada aqui em meados de 1957 e colocada como padroeiro o Santo São Miguel de Arcanjo, em homenagem a Miguel Marinho de Oliveira, falecido em 6 de outubro de 1954. A povoação da localidade Banco de Areia foi se desenvolvendo e já povoado em 27 de dezembro de 1995, depois de passar por um plebiscito em 3 de dezembro deste mesmo ano, no município, né, com o nome de São Miguel do Fidalgo, foi criado através da lei 4.811, né, apartado da divisão administrativa de São José do Peixe, distrito outrora de origem, com a primeira eleição em 3 de outubro de 1996. A efetivação dos primeiros cargos políticos da circunst... circunscrição territorial se concretiza em 1º de janeiro de 1997. O povo fidalguense continua acamanhada no horizonte dos tempos e com afinco, estabelecendo os fundamentos para as narrativas de um próspero amanhã. Fecha aspas aqui para o José Elmo Batista Neres, né, do blog, né, aqui, Tribuna do Fidalgo. Quero parabenizá-lo, né, porque foi o único registro que eu encontrei aqui da cidade de São Miguel do Fidalgo. Com base nesses dados, a cidade de São Miguel do Fidalgo tem 28 anos. Quem nasce aqui é fidalguense. Por isso, todos os fidalguenses o nosso sincero abraço. A extensão territorial de São Miguel do Fidalgo é de 813,44 quilômetros quadrados. A população residente aqui em São Miguel do Fidalgo é de 2.829 pessoas, com base no censo do IBGE, de 2022. A escolarização de crianças de 6 a 14 anos é de 98,7%, conforme o censo do IBGE de 2010. Isso pode ter mudado para melhor ou para pior. Espero que tenha mudado para melhor, embora 98,7 seja um bom índice de escolarização. O IDH de São Miguel do Fidalgo, o Índice de Desenvolvimento Humano, é de 0,535. É considerado baixo o Índice de Desenvolvimento Humano aqui de São Miguel do Fidalgo. O atual prefeito dessa cidade é o senhor Erimar Soares de Souza. Eu não sei se ele vai poder concorrer à reeleição desse ano, mas ele é o atual prefeito da cidade de São Miguel do Fidalgo. Aqui nós temos nove vereadores, é o poder legislativo, que são Almeida Oliveira, Danilo, Benedito Barbosa, Diógenes Leites Dias, Diógenes Leite Dias, Maria Selma, José Elmo, Chico Maria, Didi Coutinho e P.D. de Afonso. É o poder legislativo aqui de São Miguel do Fidalgo. Dados religiosos, nós não temos o índice de quantos porcento se dizem católicos, quantos porcento se dizem evangélicos, e quantos porcento se dizem sem religião. Mas a gente sabe que aqui a gente tem a Igreja Católica, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, entre outras denominações cristãs e não cristãs. Dados que foram obtidos aqui nesse pequeno relato sobre São Miguel do Fidalgo, você que conhece a história, pode deixar nos comentários, que certamente vai ajudar a brilhantar o nosso conteúdo. Eu quero aqui, de antemão, agradecer ao José Mil José Elmo Batista Neres, do blog Tribuna do Fidalgo. Entra lá e segue o José Elmo, porque eu quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho feito aqui contando a história de São Miguel do Fidalgo, em poucas palavras, porém, contando a história, foi o único que eu encontrei e eu quero parabenizá-lo. Gente, muito obrigado por estar aqui no Recanto Alibá Comunicação e Cultura, muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos, eu super agradeço, fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permite.